Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinca Gamer e hoje estamos de volta com mais um episódio de Resident Evil 7 Vamos continuar de onde paramos, pegamos aqui o cartão vermelho E vamos seguir, veio cagadinho mas nós segue Tem que entrar na outra salinha lá Já matei os bichos que tem aqui, se aparecer outro eu vou ficar bolado Agora qual das duas que eu já resolvi o puzzle eu não sei Essa aqui é a da cama, então essa aqui eu já resolvi Nossa da pra ver o bagulho ali macho Eu peguei as coisas que tem aqui Olha o que tem aqui Que eu percebi só depois editando Agora o bagulho ta bonito, agora da pra carregar mais itens Tá, foi bom ter vindo aqui Tá lá do outro lado Onde já apareceu a escadinha Aqui ta um lugar bonito, formoso, aconchegante né Aqui dentro ta mais, poxa moraria fácil dentro desse quarto aqui nessa casa horrível Feliz aniversário Essa fita eu não assisti ainda Nem vi que tinha essa fita na verdade Aqui 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 é o que foi do químico forte Deixa eu Hummm Não sei se eu uso ele com pálvora Ou com vida Vou usar com vida Porque depois eu fico sem osso Assim vida é osso Puxi Aqui Com certeza é aqui Pela altura lá que o negócio vai lá ó Porra esse é difícil em Ah moleque Ah moleque Achei que eu ia mofar aqui fazendo o negócio Vai dar ruim, quer ver? Vou tomar algum susto Não vou tomar um susto Uma pintura chamada julgamento Ela Retrata uma mulher ajoelhada na frente De uma multidão Ah mano, o problema é que Na hora de sair desse Quando você compra algum objetivo O jogo quer te dar susto O jogo não ta nem ai pra você, só quer te dar susto Fala barulhinho Vai ter alguém aqui me esperando? Aqui fora vai ter Não sei nem pra onde que eu tenho que ir mais Tem que sair da casa É pra cá não, vou pro outro lado Opa Eu tenho uma gazu e uma fita Então eu tenho que descobrir ainda A fita eu posso ver no trailer Ei, amigo Lembre-se Aqueles dois cartões Que vão te levar na partida Não seja tarde agora Deixe-me falar com você Não, não, não Você tem que aparecer primeiro Você não esqueceu de onde está a partida, não? Você pode entrar na partida Então vamos lá, cara Você não tinha gostado Você não tinha gostado Eu não tinha ouvido nenhum Parece um bicho aqui Eu tenho certeza Opa Que isso? Susto Demônio Graça Eu tenho um bicho aqui Pelo amor de Deus Antes que eu morro Falei que ia dar ruim Mas bem que eu fiz o fluido aqui muito forte O que eu peguei? Eu nem vi o que era que eu peguei Eu tenho duas gazuas Que legal E nada pra abrir Comissão da 4-4-4-MAG Cartão azul Fitas Fidas Braços Tá, vamos assistir a fita Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Vocês sabem Eu, eu realmente fui te O que? Você não acredita em mim? Certo Por que? Você não pode frutar isto Por que? Ah, por que? Eu acho que ele é tipo engenheiro O Lucas Ixi E está, está agora, pronto E é tudo por você Ah, vem agora Não seja assim Pai, vai ser divertido Só você espera Pronto pra termineiro né Cara, eu não tomando susto tá tudo certo Aqui é grandão, maluco Balões Tem uma porta aqui Beleza Eu vou chamar de jogo Eu gostaria de fazer isso aqui vivo E não dar uma terrível, dolorosa Não, não É um título Pegue a cana, coloque a cana E coloque a cana E lembre a smile Eu só pensei que é para você F*** você Como que eu vou saber a senha Eu não faço a menor ideia do que fazer Ok Susto de graça Tá bom O que eu ganho com você fazendo isso? Está sem um dedo Um cocô Acredito Eu vou arrumar aqui Você vai pegar um dedo Subiu Um fantástico Um pulso Um dano Um dano Ai caralho Será que eu consigo limpar o telescópio com a água? Acho que eu tenho que pegar um balão pra botar ali Ah moleque Agora meu telescópio está limpo O que isso significa? Opa Aqui tem uma morte Uma das respostas é morte então Cara eu não faço a menor ideia do que fazer Muito sério Pra que que eu vou usar esse telescópio Acho que morte é o segundo Acho que morte é o segundo Ah o telescópio serve pra isso Ah o telescópio serve pra isso Inforcação, pássaro e bebê Moleque descobriu na cagada Inforcação, pássaro e bebê Ué Ué Tá certo Inforcação, pássaro Tá certo Inforcação, pássaro É um pássaro É um pássaro voando Só um animal É esse aqui Oxi Inforcação Esse aqui Caraca agora é impossível Porra Aleluia Boneca de palha Boneca de palha Eu vou botar na mão dele? Não se encaixa Onde eu vou botar um boneco de palha Onde eu vou botar um boneco de palha, meu irmão? Aqui Também não Também não O que que resto eu vou fazer com um boneco de palha? Boneco de palha pra atacar fogo nele Ah Difícil né Caraca, não fez porcaria nenhuma Não fez nada Só ocupou meu tempo Isso não parece Quer colocar outra coisa na mão dele? Aí é demais Além da minha capacidade mental Eu tenho que fazer um negócio aqui Eu tenho que fazer um negócio aqui Ai Imagina que eu tenho que fazer uma coisa com essa vela Entro Uma coisa com essa vela Um vez Desculpa Não vai na minha na minha Sim Caraca, não sei Uma coisa com essa vela Outro へ O que que é isso cara? Não faz sentido nenhum Desgraça Não está saindo água Jura Caraca nunca foi tão difícil assim sem nem um bolo Tem que andar Eu tenho que passar por aqui Ah moleque Vai ser difícil abrir sem a senha Meu Deus do céu O balão pelo menos já imaginou onde colocar né Nossa Nossa que legal Que dor Que dor Meu irmão que dor Ah isso aqui eu vou ter que dar na mão do palhaço Ah ok Mas esse puzzle está bem interessante Está bem divertido mesmo Só que eu estou o episódio inteiro só nesse puzzle Que dor O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah essa é a senha? O cara deve ter demorado muito tempo mesmo para fazer isso Essa é a senha Olá Perdedor para quem não é muito conhecido do idioma Estadunidense Eu não queue desco Tudo qua Estadunidense Estadunidense É Estadunidense Her Ok... Agora vai... Bom, seguimos... Happy fucking birthday... Oxi... Hum, não tinha óleo no chão... Ok, tinha óleo no chão... Ele tentando apagar o fogo, cara, já morreu... Ah, até comecei a encher ele morrendo... Fuck... 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 Oh man... Fuck... 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 Ah... 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 Não... Ah... 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 Oh... Ah... 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 Vou terminar o vídeo por aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe e divulgue mais com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Valeu!